Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje para celebrar a independência do Brasil. Mais uma vez, em atenção às orientações das autoridades locais, tivemos de limitar nossa cerimônia à comunidade oficial de diplomatas, militares e servidores brasileiros em Washington, na expectativa de que no próximo ano possamos retomar a nossa grande festa na companhia de nossos amigos americanos e de toda parte. Permitam-me apontar dois aspectos que conferem um significado especial a esta ocasião para todos nós. Em primeiro lugar, celebramos hoje o Dia da Pátria. Desconheço definição do que é pátria mais profunda e verdadeira do que aquela que nos deixou o filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, no final do século XVIII, ainda antes de o Brasil ser uma nação independente. Para Burke, a pátria é uma espécie de acordo entre as gerações, um entendimento entre os que já morreram, os vivos e os nascituros. Uma corrente perene que alterna aqueles que dão e os que recebem, os quais, por sua vez, preservam a herança que receberam e transmitem aos que virão. Não é difícil entender como funciona este acordo não escrito. Basta lembrar o que cada um de nós recebeu já pronto ao nascer, sem que tenhamos feito nada para merecê-lo, além de nascer. A lista pode começar por nosso pai, nossa mãe e nossa família. A casa em que nascemos, a rua onde brincamos quando crianças, as canções de Ninara e as cantigas infantis que nos embalaram. A fé e a língua que aprendemos. E todo o universo que se abre com esse aprendizado. A poesia e a literatura. Tudo isso, a família, a casa, a escola, a comunidade, a religião, a cultura, recebemos pronto, como um presente de nossos antepassados. Sem o cuidado deles, quanto poderia ter sido perdido, esquecido, apagado? Por amor à pátria que hoje celebramos, nosso desafio é transmitir o melhor do que herdamos aos que vão nascer, aos nossos descendentes. E isso só pode ser feito se conhecermos o nosso passado e fizermos esforço consciente para preservá-lo no que tem de melhor e de mais elevado. Sem a conexão entre as gerações, o tecido de nossas relações se esgarça e se rompe, e a vida social decai e regride rapidamente a barbárie. Se não tivermos a quem deixar o legado que recebemos, nossa pátria não terá futuro. Se desconhecemos nosso passado, tornamos-nos prisioneiros do presente, condenados a um perpétuo solipsismo. É mais fácil destruir do que construir, é mais fácil esquecer do que lembrar. Mas sem memória não pode haver liberdade. A pátria que ignore sua própria origem jamais saberá onde está e para onde vai. Pior, não saberá sequer que pode ir para outro caminho. É por isso que os inimigos da liberdade humana sempre se empenharam em apagar a memória de seus povos, substituindo-a por um falso passado, feito de mitologia autoglorificadora, de maneira mais facilmente dominá-los, subjugando-os e reduzindo-os à condição de escravos da ditadura do presente. Dito de outra forma, é pela memória e pela transmissão de nossa cultura e tradição que afirmamos o amor à pátria e à liberdade. O segundo aspecto que confere a este dia um significado especial é que hoje começa a contagem regressiva para o aniversário do Bicentenário da Independência do Brasil, 2022. O Brasil já percorreu um longo caminho em sua jornada como nação independente. sem desconsiderar as tarefas que temos pela frente, podemos nos orgulhar de nossas realizações e dos progressos que vêm sendo conquistados e das contribuições feitas pelas corporações aqui representadas, especialmente por nossa diplomacia e nossas forças armadas. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Detém uma base industrial sofisticada e infraestrutura avançada para pesquisa em ciência e tecnologia. Sua matriz energética é a mais limpa e renovável entre os países do G20, se não mesmo de todo o mundo. O Brasil hospeda a maior biodiversidade do planeta e é o país que mais possui áreas preservadas, com dois terços de nosso território cobertos por vegetação nativa. Graças a um fluxo ininterrupto de produtos sustentáveis de alta qualidade, a agricultura brasileira tem garantido, mesmo durante a pandemia, segurança alimentar em escala global, quebrando recordes de produção. Mas o maior patrimônio do Brasil é certamente o povo brasileiro, com sua singular criatividade, seu amor à nossa terra, sua ética de trabalho, sua capacidade de vencer desafios. Para que o Brasil siga realizando seu potencial, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem promovido reformas ambiciosas de consolidação das bases do crescimento, que deve passar dos 5% neste ano. A aprovação da reforma da Previdência foi passo fundamental, ao qual se seguiram outras medidas que aprofundam a modernização da economia brasileira, como o marco legal do saneamento básico, a nova lei do gás e a autonomia do Banco Central, além de iniciativas adicionais, como as reformas tributária e administrativa, que estão sob análise do Congresso Nacional. A decisão de privatizar os Correios e a Eletrobras ratifica o compromisso do governo com a redução da presença do Estado na economia. Ao longo de sua história como Estado soberano, o Brasil sempre soube contar com os Estados Unidos, amigo e parceiro, com o qual compartilhamos os princípios fundamentais da liberdade, dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito, da livre iniciativa e do desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil já no início de 1824, no governo do presidente James Monroe. Num gesto que anunciava duradoura a relação de amizade entre nossos países, D. Pedro II foi um dos primeiros chefes de Estado estrangeiros a visitar os Estados Unidos, em 1876, por ocasião das comemorações do centenário da independência americana. No início do século XX, nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos, Joaquim Nabuco, observou que o Brasil foi pioneiro entre as nações latino-americanas na busca de uma associação mais estreita com os Estados Unidos. Tal associação, dizia Nabuco, seria baseada na esperança da realização de um destino comum. Neste momento, em que nossas nações lidam juntas com os desafios do século XXI, a visão de Nabuco permanece válida em sua essência. Desde o início de seu governo, o presidente Bolsonaro tem assinalado com palavras e gestos concretos a prioridade para o Brasil da relação com os Estados Unidos. Nossos países são as duas maiores democracias do Ocidente e estão ligados por uma afinidade de ordem moral que serve de fundamento à cooperação nas mais diversas áreas. Na crise sanitária, o caráter vantajoso dessa cooperação foi mais uma vez confirmado. Cientistas brasileiros participaram das discussões organizadas pela Casa Branca sobre vacinas, terapias e variantes da Covid-19 e o governo americano efetuou uma generosa doação de vacinas de dose única ao Brasil. Nossa parceria também tem produzido resultados na proteção ambiental, em comércio e investimentos, na exploração espacial, na área de defesa. E a perspectiva é de mais avanços graças à confiança mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, à institucionalidade de nossas relações e ao trabalho diplomático com visão de longo prazo. Cada um de nós, no governo e na sociedade, inclusive a vibrante comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, tem dado o melhor de si para o continuado fortalecimento das relações com este país. A todos, expresso o meu profundo reconhecimento. Sigamos empenhados nesta missão, na certeza de que estamos contribuindo para o bem-estar de nossos povos e a prosperidade de nossos países. Que Deus abençoe o Brasil. Ano que vem, celebraremos o Bicentenário. Feliz 7 de setembro a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.